A Vigilância Sanitária realizou no final do mês de agosto duas reuniões orientativas com empresários de diversos segmentos. Na ocasião, foi apresentada a nova equipe da Vigilância e ainda foi explicado aos empresários que a fiscalização voltaria a ser realizada com maior periodicidade e com mais rigor. A coordenadora da Vigilância Sanitária em Querência, Joedna Pereira, faz uma avaliação do trabalho que vem sendo realizado após essas reuniões. Depois dessa reunião que foi dia 30 e 31, começamos as nossas fiscalizações, como falei para todos os estabelecimentos, nós vamos ser mais atuantes, estar presente mais lá nos estabelecimentos deles, até mesmo para a gente poder orientá-los de uma forma melhor, ser parceiros deles nesse sentido. Como falei, a Vigilância Sanitária é a barreira entre o estabelecimento e o consumidor. Então, nós impedimos que esse consumidor tenha, sofra algum risco com produtos desses estabelecimentos, de forma ou um vencimento, ou um preparo, doenças que podem ser transmitidas através dos alimentos. Então, nós somos essa barreira. Então, assim, a minha avaliação desses cinco dias que nós estamos aí já atuantes, fazendo a fiscalização, de uma forma geral está sendo boa, os estabelecimentos estão nos recebendo muito bem. Eu quero, assim, que todos tenham essa forma de que produtos vencidos, eles podem, os próprios estabelecimentos, retirarem esses produtos, colocar numa caixa, embalada, esses eles podem fazer. A Vigilância Sanitária em si, quando ela vai no estabelecimento e tem esses produtos vencidos, nós vamos retirar da prateleira, né? Então, essa avaliação que deu essa semana não foi muito positiva, pois a grande maioria tem produtos muito vencidos, né? Desde padarias, restaurantes, tem muita coisa vencida. Então, assim, a gente vai ser mais atuante, né? Porque nós estamos protegendo a saúde do consumidor. E o consumidor, inclusive, ele deve, pode e deve agir como agente fiscalizador também. Com certeza. Ele que tem que ser realmente o agente fiscalizador, porque é ele que vai lá e vai comprar o seu produto, né? Então, vocês fiquem, se orientem a saber, vejam a validade dos produtos, né? Nós tivemos muito, muito, vimos muitos produtos vencidos, né? Em vários estabelecimentos e que a gente já orientou esses estabelecimentos como deve prosseguir. E acredito que a gente vai fazer um bom trabalho e a cidade cada vez vai melhorar nesse sentido. Joedna, pra que esses empresários e comércios estejam atentos também, ainda mais atentos com essa questão, o que que acontece? Foi flagrado ali produtos vencidos. Há uma notificação, é chamada a atenção? Se for reincidente, como é que funciona? Então, no primeiro momento, como eu falei na reunião pra todos, né? Nós estamos aprendendo, vamos fazer apreensão. Se tiver produtos vencidos, vamos fazer apreensão e vamos dar orientações pra eles, né? Se for, aí, quando for na nova programação, porque agora nós temos as fiscalizações programadas todo mês, se tiver denúncia e nós formos num estabelecimento num dia, e tem denúncia no outro dia, nós vamos do mesmo jeito. Então, através de denúncias, visitas programadas, que é de dar vigilância, se fazer isso, né? Então, assim, nesses primeiros momentos a gente tá fazendo só apreensão, tá? Mas, no próximo, como avisei a todos, aí a gente vai fazer as nossas atuações, né? As nossas notificações pra esse estabelecimento. Agora, mudando de assunto, saindo aí do segmento alimentício, nos próximos dias deve acontecer uma palestra orientativa pra salões, salões de beleza, cabeleireira, manicure, enfim, pro pessoal da área estética, não é isso? Isso mesmo. A vigilância sanitária, ela acredita que, através das orientações educativas que a gente fala, né? Vamos melhorar bastante a parte de higiene sanitária dos estabelecimentos. Então, assim, nós estamos começando com essas ações educativas no setor de salão de beleza, que é o que? É manicure, pedicure, barbearias, né? E também, se os próprios cidadãos, o próprio público, a população aqui de querência, quiser participar também, no dia 9, né? Da próxima, dessa semana, agora, dia 9, agora de setembro, às 8 horas, lá na Câmara Municipal, nós vamos ter uma palestra sobre, falando sobre doenças transmissíveis, a vacinação, tá, obrigatória desse setor de beleza, né? Esse setor do salão de beleza, e também sobre as esterilizações dos materiais que eles utilizam. Só lembrando que todo mundo que vai participar tem que ir lá seguindo as medidas de biossegurança. Com certeza, tem que usar máscara, a gente vai disponibilizar álcool, tá? Vai ter o protocolo certinho pra evitar a Covid, tá? No mais, Joedina, pra quem tem alguma dúvida, pra quem queira fazer alguma denúncia, quais são os meios de se comunicar com a vigilância? Hoje nós temos o WhatsApp, né, da vigilância, temos também o telefone, o 3529-1317, temos também um e-mail, e as portas da vigilância sanitária, ela tá sempre aberta pra todas as pessoas, desde o estabelecimento ao próprio consumidor, tá? O que a gente quer é ajudar a querência a evoluir mais, a crescer mais, tanto na parte higiênico-sanitária, né? O horário de atendimento? O nosso horário de atendimento é das 7h30 às 11h30, e a tarde das 1h30 às 5h30. Tchau, tchau. Tchau, tchau.